Música Que terra tão divertida, ai, ai, ai Tem um jardim à entrada, ai, ai, ai E um chafariz à saída, ai, ai, ai Está longe de cima, terra sem par És um cantinho lindo, lindo de encantar És um cantinho lindo, lindo de encantar As imagens não enganam, esta é uma terra de bordadeiras e com muito bordado para mostrar Mas o trabalho mais recente não é feito a fio de seda, mas a tinta e pincel João Rubal, o artista da terra, pintou na parede da escola uma representação da arte maior de Castelo Branco Uma arte que aconteceu muito novo e que o inspirou Tinha uma relação muito boa com as bordadeiras E como convivem muito com as bordadeiras descalos de cima Eu comecei a gostar do bordado de Castelo Branco Eu sou um apaixonado do bordado de Castelo Branco Quis, pronto, fazer trabalhos com motivos do bordado de Castelo Branco Em pintura e no barro e na arte vitral também E foi dali que eu comecei a conviver com o bordado de Castelo Branco Porque é interessante, é muito valioso, tem muito trabalho E foi daí que eu comecei a estender-me pela arte Ao ver a parede branca da escola onde andou, propôs a ideia à junta que apresentou à câmara que a apoiou Mais de 300 horas de trabalho depois, o resultado está à vista Este mural surgiu a ideia, porque eu passo aqui muitas vezes E fui aqui que aprendi as primeiras letras E fui aqui nesta escola que ganhei o primeiro prémio de cerâmica De um presépio que eu fiz em bar E trabalhei E daqui começou os primeiros passos para a arte Na base o artista pintou uma homenagem às bordadeiras As papolhas fui eu que fiz isto para fazer uma surpresa Além da árvore da vida Este campo de papolhas que aqui está É para homenagear todas as bordadeiras que já não podem estar connosco E graças a elas, elas é que trouxeram o bordado de Castelo Branco para os calos de cima E foi aqui que teve as melhores bordadeiras dos calos de cima Porque daqui, eu sei, das que eu tinha a cidade Eu sei que saíram daqui muitas colchas de bordado de Castelo Branco Até para a rainha da Inglaterra E pronto, e via gente muito importante De outros países, vinham aí até com elas E eu via muitas conversas Pronto, a pedir para eles bordarem colchas de bordado de Castelo Branco Está longe de cima, terra sem par É um cantinho lindo, lindo de cantar É um cantinho lindo, lindo de cantar Perce todo mundo É um cantinho lindo, lindo de cantar E um cantinho lindo, lindo de cantar É um cantinho lindo, lindo de cantinho lindo M110